Bom dia professora, meu nome é Rebeca. Eu queria saber se a senhora acha que as escolas estão prontas, as escolas e os educadores estão prontos para a inclusão da criança com deficiência no âmbito escolar. Sendo bem direta para responder a tua pergunta, Rebeca, eu diria que não. A maioria das escolas e a maioria dos professores que estão atuando nas escolas brasileiras não estão devidamente preparados para atender as crianças com deficiência. E por que isso acontece? A proposta de educação inclusiva, ela coloca a criança na escola regular, a criança com deficiência na escola regular. Mas isso pressupunha anteriormente uma preparação dessa escola para o atendimento a essa criança. Uma preparação que incluía primeiro a própria estrutura da instituição para receber esse sujeito com alguma deficiência e a preparação dos profissionais que atuam naquela instituição, que não é só o professor, porque não é só o professor que atua com aquela criança dentro de um sistema educativo, dentro de uma escola. Quando a criança chega, então, do portão, da chegada à saída, ela passa por diversos profissionais. Então, todos os profissionais daquela instituição, eles precisam conhecer essas questões que envolvem aquela deficiência, as características daquele indivíduo e como trabalhar com aquele indivíduo. E esse processo de inclusão, ele pressupõe, no âmbito da formação, modificações na formação inicial e bem como na formação continuada, porque a gente não poderia, uma vez aprovada a legislação, colocar todos os professores que estavam em atuação de volta para a universidade, por exemplo. Você teria que fazer um investimento em formação continuada. E alguns investimentos, de fato, foram feitos, mas eu acredito que eles não surtiram os efeitos desejados, principalmente em função de que muitas políticas, elas são descontínuas no Brasil e nos nossos municípios. Então, muda-se o governo, mudam-se as políticas, mudam-se quem está, as equipes, e aí você acaba não tendo continuidade nessas políticas. E mesmo com as mudanças nos cursos de graduação, nos cursos de licenciatura, que foram os que mais absorveram essas mudanças, eu vou dar o exemplo do curso de pedagogia, por exemplo. Ele inseriu, como todas as licenciaturas e como muitos cursos de graduação da USPB, o componente de Libras. E ele inseriu o componente de Educação Especial. Embora nós tenhamos uma área de aprofundamento no curso específica para a Educação Especial, os componentes que fazem parte da base do curso para todos, eles são pouquíssimos para dizer que você forma adequadamente o profissional para atuar com as diferentes especificidades do sujeito com deficiência. Isso no curso de pedagogia. Se você vai para outras licenciaturas, onde a parte pedagógica é vista muitas vezes como menos importante do que a parte básica profissional daquela área, então o número de componentes que atendem a essas especificidades muitas vezes é ainda menor. E cada deficiência tem as suas próprias especificidades. Então os professores hoje estão muitas vezes sem saber como lidar com as crianças com deficiência. Embora nós tenhamos diferentes documentos, uma coisa básica que há muito tempo se tem, desde o início, desde que a LDB foi aprovada e está prevista na própria LDB, é a questão da adaptação curricular para aquele sujeito. E muitas escolas nem sabem como fazer a adaptação curricular, muito menos como fazer um planejamento pedagógico adequado para atender aquelas especificidades. Por isso que minha resposta à tua pergunta foi não, não estão preparados.